Música Bom pessoal, chegamos aqui em um local chamado Cruzeiro. Para quem não conhece, para quem já conhece, já pescou na Portal da Amazônia, aqui é onde está sendo construída a usina hidrelétrica do rio Telespires. Bacana! Então é o seguinte, esse ponto aqui é um dos melhores pontos de pesca de peixe de couro que eu já tive a felicidade de pescar. Um pouco acima, a usina hidrelétrica já desviou o curso do rio subterrâneo. Ali já está tampada, onde a gente subia antigamente para as quedas, já não se passa mais. Mas como é de costume a gente saber, os pescadores sabem disso, que todo pé de barragem sempre é muito bom de peixe, nós subimos até aqui no Cruzeiro para tentar pegar um peixe de couro aí. Nós almoçamos, no período da manhã nós pegamos uns tambaquis muito bonitos e o horário do tambaqui aqui, ou é de manhã bem cedinho ou é a tardezinha. Nesse período do meio dia até as 4 horas da tarde, nós vamos tentar bater peixe de couro. E aqui, geralmente, sempre tenho sorte, sempre consigo pegar alguns peixes bacanas. Vamos ver se a gente consegue pegar. Nós vamos bater agora algumas cachorras largas, para a gente estar fazendo de isca. Trouxemos tuvira, equipamento leve para pegar a cachorra larga. Pegar uma, duas, nós vamos guardar para a isca. Para a gente tentar pegar um peixe maior aqui, quem sabe um jaú, até mesmo uma peraíba. Aqui pega muito peixe bonito. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Primeira cachorra larga. Aqui, pessoal, tem muito peixe, viu? Aqui tem muito peixe. Aqui tem muito peixe. Muito peixe, por esse motivo que o pessoal gosta de me pescar aqui. E acredito eu, com o funcionamento da usina, isso não vai mudar muito não. Porque todo pé de usina sempre é muito bom de peixe, né? Olha aí. Olha aí. Já pegamos uma cachorra larga, que maravilhosa, olha só. E essa daqui é o tamanho ideal para a gente estar guardando para a isca. Olha aí. É, garotona, briga. Acabaram a montaneira daqui para isso. Para fazer o exercício da tarde. Gente, pescar esse peixe aqui é maravilhoso. Pega bastante, cara. Então é, é muito divertido capturar a cachorra larga aqui. Olha aí. Não é das gigantes, não? Obrigado. Obrigado. Estou vindo dentro do barco, disse que ia poder pular de fora. Outra vez e pega. Olha os dentões desse peixe. Olha isso. Fininho. Se você morder, vai ser pior do que uma injeção um pouquinho. Linda, ó. Está vendo? E o tamanho não é da grandona não. O tamanho ideal para a gente estar fazendo isca para pegar um peixe de couro aqui. Olha, pessoal. Coloquei mais uma isca vivinha, ó. Vou pegar mais uma cachorra larga aqui para a gente começar a nossa pescaria. Peixe de couro. Essa é até a hora que chegar a hora do tambaquilá para as quatro das atadas. Não consegui mostrar pelo menos uns dois jauzinhos bacanas para vocês aí. Ai, garotão. Nossa senhora. Mas é bravo. Mas é bravo. É bravo. Não é à toa que seu nome é cachorra larga. Só faltou colocar pitbull. É bravo. Ah, bichinha. Está vendo aí. Ai, ô, brotarala. Eu vou levar você direto lá para o nosso guia GCE. É. Aí, GCE. Mostra para o pessoal de casa aí. Cuidado. Olha os dentão. Que bonita, né? Linda, linda. E é uma isca boa, né, GCE? Muito boa. Muito boa essa isca. É o seguinte, galera. Dá a impressão que essa cachorra larga é grande, né? Mas ela não é tão grande, não. Já consegui pegar peixes dessa natureza. É até de 20 quilos. E é o tamanho ideal para a gente fazer de isca. Nós queremos mostrar peixe grande para você. Então, por esse motivo, nós estamos pegando algumas cachorras aqui para fazer de isca. Primeiro que a isca para peixe grande, ela é grandona. E o GCE disse que tem uns pontos aí, que a semana passada, eles pescando com alguns turistas, num único ponto bateu quatro peixes enormes para eles e rebentou linha 120. E é lá que a gente vai. Pega mais uma? Ó, peixe, ó, peixe. Aô, menina. Mas como é bom, gente. Como isso é gostoso. Olha o tamanho dessa cachorra. Essa aqui já é um tamanzinho bom. Essa aqui já é um tamanzinho bom. E tu tá tomando frição. Olha só. Saia do pau, é isso? Saia daí de baixo. Olha que vai saltar aqui na porta, quer ver? Olha aí, olha aí, olha o tamanzão dela. Nossa, é bonita. Olha o tamanzão dessa. Eita, nós, que delícia. Que delícia. Que pescaria esportiva, gente. Que pescaria deliciosa de se fazer. Que peixe bonito. Vou pegar essa daqui. Vamos travar. Calma que já peguei. Olha aí o tamanzão dessa. Vamos lá. Você deu tanta sorte que você é muito grande. Essa aqui você não pode levar a ser paísca, não. Olha aí. Essa aqui já é grandona. Olha o tamanho da bicha. O tamanho da boca dela. Olha isso. bonita, né? Grande essa bichona aqui. Eu quero registrar a foto dessa cachorra aqui. Essa aqui merece uma fotografia, pelo menos, para ir para o site do programa para as criagens. Bom, já tirei uma fotografia dessa maravilhosa cachorra larga. Vamos embora. Que local, né? Se for brincar com esse tipo de peixe aqui, essas cachorras largas, pega-se muito, pega-se toda hora. Deixa eu lavar agora, que ela solta um limbo na mão, olha. Vou pegar mais uma, que essa aí eu já resolvi soltar, porque ela era meio grande. Para a isca também dá dor matar um peixe grande, né? Vou pegar um peixe menorzinho. Aproveitar que aqui pega bastante. Não tem problema de não conseguir pegar mais uma. Vou pegar mais uma isca na aula aqui e vamos ver se eu consigo pegar mais uma. Olha, olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Está vendo como é difícil pegar peixe aqui na Portola do Amazonas? Oh, garota linda. É um atrás do outro, galera. É um atrás do outro. Para quem está falando, ah, não, lá na Portola do Amazonas porque fizeram usina lá, não está pegando mais peixe. Gente, vocês estão enganados. Está pegando peixe com um atrás do outro. Olha que salto lindo que ela deu agora. Olha ela aqui. Ai, ai. Nossa Senhora, e é forte, galera. Forte. Bota o maior de linha. Toma a fricção mesmo. Ó, deixa o braço do camarada doendo. Isso aqui se você pescar duas horas, cachorro larga aqui, você sai daqui com o braço todo dolorido. Tanto está pegando. Ó, deixou uma salta no barco. Olha ela aí. Quietou? Era isso. Era aí que eu quero pegar agora os reis dos rios. Atrás do jaú. Mais uma. Olha o dente dela, como que esse peixe é bravo, gente. Olha o dentão dela. Sangra muito. Bom, vai para a isca. Bom, nós subimos até nesse ponto aqui, para pegar essas cachorras largas, para a gente estar utilizando como isca. Porque para pegar peixe grande, é importante você ter uma isca fresca, né? Uma isca sem estar no gelo. A sua possibilidade de pegar mais peixe é melhor. Por esse motivo nós viemos até aqui em cima, para capturar algumas cachorras largas. Nós pegamos três peixes, que já vai dar para a gente partir para a pescaria de pesada agora, o peixe de couro. Então agora nós vamos descer o rio um pouquinho, até chegar em alguns pontos que o nosso guia falou que lá estava pegando muito peixe grande, que é arrebentando linha 120. Então se a gente tem a felicidade de pegar um peixe bacana desse, para estar dividindo essa emoção com você de casa. Não saia daí! Música Música